Deixa, deixa, deixa eu dizer o que tenho Essa firme é preciso demais de usar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que tenho Essa firme é preciso demais de usar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que tenho Essa firme é preciso demais de usar Essa firme é preciso demais de usar